E aí galera do YouTube, tudo bem? Nesse vídeo, galera, eu vou falar sobre... Eu ia fazer live hoje pra vocês, mas já que eu tô vendo eu vou ter que atear, porque tem que dar uma treinadinha mais um pouco, porque tem umas funções que eu não tô sabendo lidar. Se vocês me ajudem, deixe vocês coloquem aqui embaixo nos comentários, o que tem que fazer, é que bem na hora que eu comecei a live, eu deparei de um problema, é sobre o chat, pra colocar o chat no OBS, eu não tô sabendo, mas o que se faz, beleza? Se vocês me ajudem aqui nos comentários, que eu respondo vocês, vocês, vocês me ensinam como que faz uma live, beleza? Porque é a primeira vez que eu faço lives assim, e eu não tenho muita prática. Se vocês me ajudarem, eu respondo vocês, beleza? Então é isso galera, me ajudem aí galera, me ajudem aí, daí vai ter... eu vou começar a fazer live junto com vocês, só preciso dessa... desse ponto de interrogação que tá faltando, beleza? E dá também umas dicas galera, de como fazer lives, beleza? Eu aguardo a resposta de vocês, fechou? Até mais.